Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo para vocês, mais um vídeo sobre o Lutris. Teve algumas atualizações recentemente e algumas mudanças, algumas implementações no programa. E eu vou estar trazendo algumas informações para vocês. Olha, eu não vou abordar aqui todo o processo de como instalar, como configurar. Para quem for a primeira vez que está vendo o meu canal, tem vários vídeos sobre isso. Só está dando uma pesquisada aí, vocês vão conseguir se inteirar. Então hoje, basicamente, eu vou estar apresentando para vocês, caso as pessoas não tenham visto. Eu creio que a maioria das pessoas não se atentam para isso. O Lutris tem uma página do GitHub que tem uma pancada de informações. Na verdade, eu acho que tudo que é necessário para a gente estar rodando, os nossos games aqui vai estar rodando. Tanto que tem alguns tópicos aqui sobre o aplicativo da Blizzard, que é o Battle.net. Tem sobre o Overwatch, The Sims 2, Warcraft e blá blá blá. E aí vai. E aqui também vai ter sobre o DirectX Vulkan. Sobre o E-Sync, que eu vou estar falando agora só para vocês, algumas tweaks de performance e também falando sobre o Wine. Bom, galera, primeiramente, eu vou mostrar para vocês a interface. Isso aqui. Eu vou aproveitar, depois que eu estiver falando aqui, eu vou aproveitar e vou criar um prefixo para vocês. A gente vai fazer o teste aqui para ver se esse DirectX Vulkan do Lutris funciona. Vou mostrar na prática para vocês aqui que funciona. Tá legal? Então, aqui, essa visão minha aqui são os meus prefixos do Wine que eu criei. São os meus runners aqui do Wine. Tem o INS Team, que também o pessoal instala. Inclusive, o pessoal do Lutris recomenda estar instalando sempre ele. Aqui no Runners, na hora que a gente vier aqui. Lá no finalzinho, tem aqui o INS Team. Tá vendo? Vocês podem instalar, depois ele vai criar um novo runner aqui como o INS Team. Porém, galera, tem um negócio que eu já reportei para o pessoal lá. Enfim, não tive retorno. A galera, não sei se deu atenção ou se viu e não corrigiu. A Steam não está subindo aqui para mim. E não é só para mim. Eu vejo várias pessoas reclamando que a Steam não está subindo. Depois que instala. Tanto o Wine, a Steam do Wine, ou também a Wine Steam que eles recomendam aqui mesmo. Essa versão que eles recomendam para estar rodando os jogos. Eu não vou abordar a instalação delas, mas eu já vou mostrar para vocês aqui a solução. Inclusive, eu já mostrei em outros vídeos. Quem acompanha o canal já viu. Eu vou abrir aqui o vídeo do Wittman. Se vocês instalarem, ele não vai instalar absolutamente nada para vocês. Vocês vão tentar rodar, não vai rodar. Vocês têm que vir aqui em configuração do Wine. Vamos esperar abrir. Olha, eu estou com esse bug aqui no Fedora, no Wine, já desde a versão 25. Não consigo resolver. Tá vendo? Que fica meio, parece que não tem DPI suficiente para as fontes do Wine aqui. Versão de 64 bits. Detalhe, que as de 32 bits funcionam bem. Caso alguém saiba da solução, alguma dica, eu agradeço e poder estar me dando uma dica depois. Enfim galera, a solução para esse negócio da Steam aí, basicamente, eu já expliquei aqui uma outra vez, tá? Quem não prestou atenção, deixou passar. Tem que instalar essa DLL aqui, tá? DW-Write. DW-Write. Se vocês fizerem assim, dá uma setinha para baixo e ele vai completar. Basicamente, vocês vêm, adicionam e tem que desativar, tá? Dois cliques aqui e desativam ela. Desativou, a Steam vai subir normalmente. Tá legal? Isso aqui não tem erro. É só fazer aqui e vai dar certinho, beleza? Aplica OK. E agora, vamos lá aqui, vou estar criando um prefixo aqui, está falando sobre as novas funcionalidades, tá? Então, vamos criar um novo runner aqui, tá? Então, vamos colocar aqui, DirectXVK Nutris Test. Vamos colocar. Aqui a gente vai pulando. Galera, aqui duas coisas importantes aqui, tá? Para vocês. A gente, isso aqui, a gente vai definir aqui onde está o executável e aqui onde está o prefixo, tá? Eu vou estar mostrando aqui na prática para vocês aqui rapidinho, tá? Deixa eu criar aqui. Eu tenho unidade games, tenho lutris aqui. Eu já até fiz aqui outra vez. Estou apagando. Deixa eu esvaziar. Aqui vamos criar aqui, ó. Lutris DirectX Vulcan. Vou criar aqui que eu deixo separado das minhas outras lá para não ter problema. Então, aqui em Wine Prefixo, a gente vai lá naquela pasta que eu acabei de criar, tá? Minha unidade games. Lutris Games. DirectX Vulcan, ela está vazia. Vocês podem ver, tá? Vamos dar OK. Ele já selecionou. Vamos pôr 64 bits. Vocês podem estar deixando automático, fica a critério de cada um, tá? E aqui, o executável para o nosso jogo, tá? Isso aqui a gente vai pôr depois. Vou decidir qual jogo eu vou colocar. Aqui, a parte mais importante agora aqui é a parte dos runners, tá? Então, aqui a gente vai definir qual versão do Wine a gente vai utilizar. Algumas pessoas têm dificuldade de estar instalando as versões do Wine aqui, tá? Ultimamente, os servidores estão meio lentos mesmo, tá, galera? Mas, basicamente, o que vocês precisam fazer, vem aqui em Manage Versus, tá? E vocês precisam clicar aqui uma vez, tá? Se você clicar duas, dá erro. Clique em uma vez, ele tem um delay para estar começando o download aqui. Vamos esperar aqui para vocês verem. Olha lá, tá vendo? Ele tem um certo delay, ele vai começar o download. E vocês precisam aguardar nessa tela aqui. Se fechar, ele não vai baixar, tá? Precisa aguardar até dar o 100% aqui. Aí, dá só dar um OK. Depois disso, vai aparecer aqui para vocês, tá? Então, aqui a gente vai definir a versão do Wine que a gente vai querer, tá? Eu vou manter essa aqui, por enquanto, do iSync. Vou estar explicando para vocês o que é esse iSync lá na frente. Primeiro, eu vou falar do DirectX Vulcan aqui, tá? Aqui, a gente tem a opção de ativar direto o DirectX Vulcan aqui, tá? Dentro do nosso prefixo. Aqui, são as versões estáveis do DirectX Vulcan até o momento, tá? Se a gente vier aqui na wiki aqui, ó. Aí, a gente vai vir aqui em Branch, tá? Tá, desculpe. Não, cliquei errado. Release. Aqui, ó. Olha só, aqui a gente consegue acompanhar as versões. Atualmente, a gente está na versão 0.63, tá? E aqui, vocês conseguem baixar diretamente aqui, tá? O Source. São as DLLs prontas. E aqui, tá vendo? 0.61, 0.60. E pulou da 0.54 direto para 0.60, tá? Com algumas implementações. Certinho? Vocês podem estar baixando direto aqui. Ou pode deixar que o Lutris vai estar baixando para vocês aqui automaticamente isso. Tá legal? Ou, como eu já mostrei aqui antes, vocês podem estar baixando lá. Isso aqui eu posso fechar diretamente do site lá, os commits, tá? Deixa eu ver se vai estar o link aqui fácil aqui, ó. Tá aqui. Achei que não ia estar, não. Esse é o link com os commits, os lançamentos, tá? Os caras lançam várias atualizações aqui no dia, tá? Aqui. Tá vendo aqui, ó. Hoje é do dia 23. Eu nem sei que hoje é dia 25, tá vendo? Então, os caras já tem três dias que não lançam, tá vendo? Então, deram uma diminuída no ritmo aí. Pode baixar aqui. Está colando lá dentro da pasta Windows. Eu já até mostrei isso, tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês onde vocês estão colando. Enfim, vamos focar aqui. Aqui estão as versões do Vulkan, tá? Aqui vocês selecionam as versões estáveis. Ou vocês podem estar fazendo duas coisas. Primeiro, vocês podem estar setando manualmente aqui, tá? A versão 0.63, 0.61, 0.60. Ou você pode deixar manual aqui. Deixando manual, ele vai usar as DLLs que você colocar dentro da pasta Windows 632. Lá para jogos 64 bits, tá? Ou, no caso aqui, eu vou definir manualmente. Que eu vou utilizar. Que o Luntres já baixa esses DLLs. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Vai ficar um pouco maçante aí, mas aqui é só para esclarecer mesmo, tá? Então, está dentro de Local, Share, Lutres. Aqui, Libs. E onde que está? Agora me pegou. Aqui. Aqui, Runtime, DirectX Vulkan, tá vendo? Olha lá. Todas as versões, desde a 0.42, eles baixam automaticamente. E ele vai estar usando tanto a de 32 quanto a de 64 bits, tá? Fica a critério de vocês utilizar ou não. Certinho? Então, eu já vou setar aqui para mim a de 63, a 0.63, certinho? Aqui, mais para baixo, eu não vou setar nada, tá? E aqui, no momento, eu vou fazer o seguinte. Eu gosto aqui de sempre colocar para reduzir a latência do Pulse Audio, tá? Que vive dando visio aqui. E aqui, em Environment Variables, que a gente vai fazer o seguinte. Por enquanto, vamos colocar o DirectX VK Underline HUD e vamos colocar o 1 aqui, certinho. Vamos fazer o seguinte, vamos definir um game aqui que eu fiz, Deus do Erre, esses dias. Games, Wide Prefix, Triple A, Drive C, Program Files, Naruto, Ultimate Ninja Storm, 4. Vamos colocar ele aqui, beleza? Defini o game, beleza? Eu vou salvar. Se eu dar um run aqui, quer ver? Vou mostrar para vocês. Aliás, eu não vou nem mostrar, eu vou botar... Lembra aquela pasta que eu criei? Ela não vai ter nada no momento. A gente pode tirar isso aqui. Vamos lá dentro de Games, Outros Games, DirectX Vulkan, tá vendo? Tá vazia. Precisamos criar o contexto aqui dentro aqui para estar rodando o game primeiro, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode dar um play, ele vai fazer isso automático, mas ele não vai ativar o DirectX Vulkan, tá? Eu vi algumas configurações de uma galera colocando as DLLs aqui, ó. Aqui em Runner, tá? E colocando aqui embaixo aqui. Eu tentei, não deu certo. Posso ter feito alguma coisa errada. Mas o que nós temos que fazer? Vamos vir aqui em Wine Configuration, tá? Botão direito lá no Runner que eu acabei de criar. Wine Configuration. A gente aguarda até ele atualizar, né? Ele vai criar lá dentro da pasta lá as configurações. Ele vai pedir para instalar o Mono e o Gecko, vocês podem ignorar, tá? No momento não precisa. Na verdade, nem vai precisar para estar rodando. Mas vocês podem estar instalando para desencargo de consciência depois aí para vocês. Prontinho, ele já abriu. Então, eu aconselho vocês manterem sempre com o Windows 7 aqui, tá? Ele vai criar somente o Wine Builder aqui para vocês. Para vocês verem, tá? Olha só. Não ativem a versão Stage, tá? É não recomendado aqui, tá vendo aqui, ó? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, duas coisas que nós vamos fazer. Vamos adicionar as DLLs do Vulkan, tá? DirectX 11, da setinha para baixo, né? Adiciona. O DirectX GI também. E a gente vai fazer um teste aqui rapidão. Quer ver, ó? Temos aqui que colocar nativo, tá? Isso aqui é essas duas DLLs nativas. Vamos aplicar OK. Para ver se está tudo certinho. Acho que está tudo certinho aqui. Beleza. DirectX, VK, ROD. Vamos tentar rodar o game. Então, vamos ver o que vai dar. Olha lá, galera. Está vendo? Não baixei nada. Não atualizei nada. Já está rodando. Não vou avaliar desempenho. Já vou finalizar aqui que o foco não é esse, tá? Agora, uma coisa que eu queria falar com vocês aqui é sobre aqui... Onde que está aqui? Olha lá. Na primeira página aqui. Sobre o iSync. O iSync que eu estava lendo, ele vai resolver o problema do CPU bound no WINE. Que é o quê? O WINE está balanceando e não sobrecarregando a CPU do WINE. Que me parece que o WINE server, que eu estava lendo, ele acaba sobrecarregando o processador, fazendo com que o processador perca desempenho. Então, o iSync, ele vai fazer com que a CPU, ela pare de estar sendo sobrecarregada e está dando mais uma folga com o WINE server, tá? Então, eu vou deixar essa explicação para vocês aqui no link. Depois vocês podem estar lendo aí. Caso eu estiver falando alguma merda aí também, vocês me corrijam aí. Eu vou manter os comentários aí mais no alto. Então, para ativar o iSync aqui agora no Lutris, é o seguinte. Eles não vão implementar isso aqui nativamente, assim, automático. porque vai precisar de configuração no RUT do computador, tá? E do seu sistema. E eles não vão providenciar já os instaladores já com essa opção. Então, a gente tem que fazer manual. Porque tem que fazer, temos que fazer aqui a configuração manual. E no caso, como vai pedir a senha de RUT, pode ser que venha danificar alguma coisa e a gente vai estar culpando os caras. Eles estão mais que certos disso, tá? Então, para fazer a configuração, a gente vai precisar do seguinte aqui. A gente vai ter que editar esse arquivo aqui, ó. Barra etc. security.limits.conf, tá? Deixa eu abrir um terminal aqui rapidinho. Vocês vão ter que fazer o seguinte. Eu não vou abrir editável aqui. Eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. O meu já está editado, tá? Vocês vão ter que pegar essas duas linhas aqui. Adicionar no final do arquivo e vai mudar, igual está aqui. Está vendo? Está CXF. Vocês vão mudar para o usuário de vocês. No meu caso, vocês vão ver que está Tuxter aqui. Tuxter aqui. Certinho. Feito isso. Vocês vão precisar ir lá no Lutris, tá? Vim aqui. Vocês vão, lógico, vocês têm que estar utilizando uma versão com eSync, tá? Essa está baixando. Já tem a 3.3 lá com eSync. Tem que vir aqui nessa parte aqui. Aqui em Environment Variables. Vão ter que adicionar aqui, tá? Uma nova linha. Então, vocês vão fazer assim. Wine e Sync, tá? E vai colocar 1 para ativar. Feito isso, galera, vocês vão notar uma diferença gritante. Mas é muito, mas é muito, mas é muito, mas é muito. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Eu não vou trazer o gameplay aqui emendado para vocês. Isso aqui é mais para esclarecer as dúvidas de vocês. Eu posso ter esquecido de falar alguma coisa. Mas vocês podem estar consultando aqui a Wiki do Lutris, tá? Inclusive, aqui tem os print screens, tá? Estão mostrando aqui as versões do Code eSync. Aqui também o DirectX Vulkan. Se vocês vierem aqui, tem as dependências de cada distribuição. No caso, o Ubuntu aqui, a Art Linux, né? E derivados. Aqui embaixo tem mostrando, tá vendo? Vocês colocando aqui as últimas versões. E também pode estar fazendo manual aqui. Agora ele está explicando, tá vendo? Como é que vocês vão fazer manual para estar utilizando as últimas versões. E detalhe, olha aqui, está mostrando aqui. Fique atento com isso. Para estar rodando o DirectX Vulkan acima do 0.60, precisa. Está com o Drive acima do 396.2402. Mas a NVIDIA já lançou a atualização. Hoje nós temos o 0.45, 396.45. E o Mesa também. E o Wine acima do 3.10. Tá legal? Olha aqui, vai ter uma observação que eu não tinha visto. Vamos ver aqui. Olha lá. Então, está falando aqui, galera. Para a gente se atentar que com a nova versão do Drive, tá? Está perdendo algumas extensões do Vulkan. Então, por causa disso, se a gente estiver utilizando esse Drive e usar qualquer versão abaixo do 0.63, provavelmente não vai funcionar, né? Então, fiquem atentos a isso aqui. Tiverem com a versão nova, já coloquem o Drive 0.63 para funcionar. Aquilo, a versão do DirectX Vulkan. Ok? Qualquer dúvida, eu vou ter o link aí na descrição para vocês. Vocês podem estar tirando a dúvida de vocês. Espero não ter bagunçado muito a explicação aqui, que a ideia era só trazer mesmo para vocês verem que funciona. Vocês não precisam mais estar baixando DLL, não precisam mais digitar script. Pode estar fazendo um negócio aqui tranquilo, sem terminal, sem muito segredo. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem atentos aqui. Eu vou lançar na sequência um gameplay aí, talvez uma live. Vamos ver. Usando o eSync para vocês estarem vendo aí o desempenho do eSync com o novo Lotris aqui. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e valeu! Fiquem com Deus e valeu!